Eita, mas... Putz, mano... Que zique, cara! Meu Deus do céu! Quando a gente já tomou um gol aqui do Atlético-Lomínense. Salve, salve, galera! O Eldos Inevitáveis na área trazendo pra vocês as principais contratações que vai reforçar o seu time na Copa do Brasil nessa etapa final das quartas de finais da Copa do Brasil. Mas antes de darmos aquele pontapé inicial do vídeo, soma junto com o teu like que é muito importante pra gente, hein, mano? Vamos pras informações! Bora pra essas contratações monstros aí, hein? O elenco dos oito times classificados para as quartas de finais da Copa do Brasil já estão fechados. No dia 26, fechou a janela de transferência e os times já estão com reforços importantes pra essas quartas de finais, semifinais e finais, hein, mano? Vamos acompanhar aí, hein? Um detalhe, a janela de transferência brasileira iniciou nesse dia 18 de junho e vai até dia 16 de agosto. Porém, a Copa do Brasil permanece apenas até o dia 26 de julho, a contratação de novos jogadores e a inscrição deles. Então, vamos acompanhar aí os elencos que foram reforçados nessa janela de transferência. Bora lá! Iniciando pelo Flamengo, que contratou o Arturo Vidal e o Cebolinha também, retornando ao Brasil aí, já estreou pelo Flamengo, teve boa atuação no Brasileirão e tá vindo com um reforço de peso aí pras quartas de finais da Copa do Brasil. O São Paulo conseguiu acabar com a novela que tava desencadeada aí há muitos dias com o staff da contratação do meio-campista Juliano Galô e com certeza vai ser um bom reforço pro meio de campo de São Paulo aí nas quartas de finais da competição. Já o Fluminense terá o Michel Araújo e o Marrone como reforços para as quartas de finais. O Atlético Paranaense contará com o ex-Manchester City da escola de Pepe Guardiola. O Fernandinho vai tá somando junto com a equipe do Felipão, que já falou que esse ano não promete título nem nada, mas tá conseguindo aí manter a equipe disputando o título e boa colocação também no Brasileirão, hein, mano? Felipão tá tendo um bom desempenho com o Atlético Paranaense e vai ser um grande reforço aí nessas quartas de finais. Já o Corinthians inscreveu vários jogadores aí nessa janela, hein? Conseguiu trazer grandes reforços de peso. Um deles é o Yuri Alberto, que já estreou pelo Brasileirão, conseguiu ter boa atuação, apesar de pouco entrosamento com o elenco. Ele entrou, conseguiu fazer a parte dele, deu até assistência pro Roger Guedes. Teve também o Balbuena, que nesse último jogo, o último jogo do primeiro turno do Brasileiro, colocou o Hulk no bolso. Grande atuação do Balbuena, ali fechando a zaga. E contratou também o Fausto Veras, que já se apresentou e tá à disposição aí do Vitor Pereira, hein? Eita nóis! Pô, mano, falando no meu Corinthians, acabou de tomar um gol, rapaz! Que coisa, hein? Putz, mano! Que zique, cara! Meu Deus do céu! Quando já tomou um gol aqui do Atlético-Guanense! Mas é isso aí, galera! Essas são as contratações dos times, os reforços, para as quartas de finais aí da etapa da Copa do Brasil. E meu time já tomando um gol aqui na íntegra. Teoricamente, o Flamengo e o Corinthians foram os que teve os reforços de mais peso e destaque, né? Alguns de mais nome, além do Fernandinho também do Atlético-Paranaense, porém o Cebolinha, rapaz, o moleque joga muito ainda, cara. E vamos ver, vamos ver aí. Opa, opa! Opa, o VAR tá analisando o gol. Opa! Cara, que alívio! Tá dando a impressão que tá impedido, hein, mano? Olha que maravilha, velho! Já começar o vídeo nessas condições aí é complicado, hein, velho? Tá maluco! É, foi gol. E aí, galera? Vocês estão contentes com a contratação do seu clube, mano? Deixa aí nos comentários. E não esquece também de somar com nós no like. É muito importante pra gente. Você que ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho. A gente tá sempre trazendo esses conteúdos informativos pra vocês. Tamo junto, galera! E até o próximo vídeo!